João 2.10 E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Comentário João 2.10 Deus Jesus sempre prepara o melhor para os obedientes da palavra de Deus. Lê Salmos 37.37. Amém. Lê Salmos 37.37